Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a linguagem C. A gente estava fazendo orientação, criando nossas classes, nossos objetos, deixamos o código assim, nossa funçãozinha exibindo um valor para a gente. Agora a gente vai transferir tudo isso para um arquivo novo. Eu vou abrir um novo documento, só vir aqui em novo. Só que a gente tem que ter o cuidado de salvar ele, vou salvar com o tipo H, tipo header. Vou chamar aqui de objeto, de maiúsculo, padrão. Seleciono aqui, tipo header, ponto H, e salvo na mesma pastinha do projeto, ok? Onde está o script principal. Agora a gente tem o nosso objeto e a nossa classe principal. Eu vou simplesmente recortar a nossa classe aqui, que já está pronta. e colar ali no documento novo. Belezinha? Está aí a nossa classe, nossa variável e a função, ok? Bom, é claro que para poder chamar ela a gente tem que incluir, né? Vou até fazer um teste aqui para mostrar o que acontece se você não incluir. É sempre bom a gente estar verificando os erros, para a gente saber do que se trata, né? Ó, o objeto não foi declarado nesse escopo. Então, eu tenho que incluir aqui. É simples. Include, ao invés de usar o sinal de mais e menos, eu vou usar aspas duplas, porque o arquivo está dentro da pasta, não está no sistema, ok? Então, eu coloco aqui o nome do nosso documento, objeto.h É o tipo header. E é isso aí. O tipo cabeçalho. Vamos fazer um teste. Ah sim, vai dar um outro erro aqui. Um erro bem comum, né? Tanto que eu também fiz. Ele continua não encontrando o arquivo. Belezinha? Por que isso acontece? Vamos voltar lá. Simplesmente porque eu não salvei. Eu colei o arquivo novo, mas eu não dei Ctrl S. Belezinha? Vamos testar agora. Agora funcionou. Enviando o valor ali. Vamos testar com um valor diferente. 125. Joia, joia. Vamos testar agora com a nossa variável, que também faz parte do objeto. A num, né? Vamos testar aí. Agora deu 220. Exatamente como foi inicializado aqui. Ok? Bom, agora a gente vai trocar o nosso exemplo. Vamos fazer aqui o nosso gráfico. Eu vou colocar as mesmas variáveis aqui do tutorial passado. X, Y e o nosso gráfico, né? Vou chamar só de GR. Embaixo eu vou colocar um atributo diferente. Vai ser DOS Color. Esse atributo está incluído no nosso cone 2.c. Mostrando que a gente pode pegar atributos e includes do outro documento, né? Da nossa classe principal. Então aqui vai ser a cor. Eu vou criar o construtor e fazer a mesma coisa. Int underline X, underline Y, underline GR e o nosso DOS Color. Deixa eu copiar aqui. Underline Cor, né? Ok? Agora a gente vai distribuir aí as variáveis. Para a gente poder inicializar. O X, o Y, o GR, igual a underline GR. A cor, igual a underline, cor. Beleza? Não esquecer ali o ponto e vírgula. A gente também vai incluir uma função, né? A gente já aprendeu como fazer. Vou colocar aqui o draw. A gente pode escolher outro nome. Vou colocar a paint aqui, por exemplo. Vamos incluir o nosso atributo de tipo char. Que é o espacinho vazio lá, né? Vamos pintar o fundo do texto. Com a nossa variável cor. Vamos gerar aqui o nosso objeto. O nosso personagem, né? Usando o mapinha. Vou só copiar e colar para ir mais rápido. E lá embaixo, nós vamos exibir ele, né? Com o nosso print, X, Y. Só copiar aí do código passado. Ok? Está prontinha aí a nossa função com todos os personagens aí nas suas posições. Bom, eu não vou precisar do STDIO. E aqui é conio2.c. Não pode esquecer, né? Belezinha? Eu vou trocar aqui de valor para play. Esse é o nosso personagem. Tem que colocar todos os atributos que pede, né? A nossa classe pede. Que é a posição X, a posição Y. O gráfico e a cor. Vou colocar aqui o red, né? Como está ali o nosso objeto, o nosso protótipo. Belezinha? Agora, para poder exibir o personagem, a gente utiliza a função paint. Play que aponta para o paint. Beleza? Eu tenho um outro erro aqui, deixa eu ver o que que é. Já, já. É só esquecer de pôr o C aqui. Que é a nossa string. Tem que salvar outra vez. Control S. Vamos testar. Está aí o nosso personagem. Lembrando, sempre que a gente fizer uma alteração, tem que salvar, né? Funcionando aí. Agora, vamos para a graça de criar objetos, que é a gente poder multiplicar eles. Vou colocar aqui mais quatro objetos. Ou quantos eu quiser. Só tem que mudar o nome, mudar as posições. E também a gente vai ter que chamar as cinco funções ali, né? Para cada um dos objetos. Vamos testar para ver. Joia, joia. Está aí os nossos cinco soldadinhos aí. Todos na cor vermelha aí. Bacana? Bom, agora a gente pode trocar as cores dele, por exemplo, né? Trocar a posição X, Y, o que a gente quiser. Os objetos são independentes. Colocar aqui Blue, Yellow, Cyan, Green, Red. Ver se eu estou bom de inglês aqui. Joia, joia. Vamos testar. Está aí os nossos personagens, todos coloridos. Simples, simples, né? Se é um exemplo básico aí de orientação, a gente vai estar trabalhando bastante com isso agora. Para deixar os nossos códigos mais elegantes, ok? Quem gostou, dá um like. Espero que o pessoal tenha entendido aí. Até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.